Se estás a ver este vídeo, significa que chegaste ao final do curso online Laboratório Remoto e Lab para Alunos. Parabéns pelo teu empenho e dedicação. Espero que tenhas gostado deste curso e que estejas motivado por utilizar o eLab mais vezes e que divulgues o eLab a colegas teus. Não te esqueças de realizar o questionário Avaliação do curso, pois a sua realização vale 10% da tua avaliação final. Revê ainda se entregaste todas as atividades deste curso e revê também se realizaste pelo menos 4 entradas nos fóruns ao longo do curso, pois faz parte da tua avaliação. Por fim, o curso irá estar disponível para rever, pelo menos, até ao final deste ano letivo, caso o pretendas consultar mais tarde. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade!